Olá, eu sou o Marco Couto, juiz arbitral da Câmara de Arbitral de Guarulhos, e este é o Café com a Câmara. Hoje nós estamos aqui com o Marcos Mendes, da 360 Franchise. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, Marcos, tudo bem? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e estamos à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvidas com relação a franquias. Maravilha, Marcos. Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que é franquia? Então, essa é uma dúvida que muita gente nos pergunta. Franquia, na verdade, é um modelo de negócio onde eu, como sendo o dono desse negócio, o franqueador, eu vendo a licença desse modelo de negócio para pessoas que seriam os meus franqueados e em operar no meu tipo de negócio. Então, esse modelo já existe há muitos anos, está num momento de franca expansão. Nós temos marcas aí, como, por exemplo, o McDonald's, talvez é o melhor modelo para se explicar o que é a franquia, que o mesmo lanche que você come aqui em Guarulhos, você vai comer em Dubai, você vai comer na China, vai comer nos Estados Unidos, em qualquer local, é a padronização. É um modelo de negócio que ele é padronizado, todos os processos bem definidos, tem um instrumento jurídico que envolve esse modelo de negócio. Hoje, aqui no Brasil, nós falamos do modelo, do instrumento jurídico que rege sobre a lei 13.966, é a nova lei, saiu agora em 2019, que substituiu a 8.955. Então, lá nessa lei, diz todos os direitos e deveres que o franqueador tem sobre o franqueado e o que o franqueado deve fazer sobre a operação de franquia. O Marcos, e por que é importante as franquias, elas ter a arbitragem nos contratos? Eu citei bastante sobre a lei aqui, 13.966, que é a nova lei do franchising, e lá diz todas as regras sobre o que é ser um franqueador e o que é o franqueado absorver essa operação de franquias. E a arbitragem, ela vem nos ajudar muito nesse quesito de litígio, digamos assim. Porque todas as discussões jurídicas sobre o franchising, feito numa justiça comum, ela é muito morosa, e ela tem detalhes específicos que muitas vezes o juiz não sabe resolver. A partir do momento que você tem uma arbitragem e com árbitros, ou juiz de arbitragem, com conhecimento sobre o franchising, ele fica muito mais fácil nós resolvermos esse problema. Então, um problema que poderia, numa justiça comum, demorar dois, três, cinco anos, numa arbitragem se resolve numa sessão. Porque você tem pessoas com conhecimento nesse segmento, e que vai te dar todos os apoios, os suportes, para que isso seja resolvido da melhor forma possível. Detalhe, Couto, a Câmara Arbitral de Guarulhos é um instituto onde nós vamos fomentar bastante essa questão do franchising aqui para a nossa cidade. Então, todos os contratos de franquia que forem redigidos aqui para a cidade de Guarulhos, nós vamos colocar a Câmara Arbitral de Guarulhos com certeza como sendo o nosso mecanismo para resolver os problemas de litígio com os franqueados. Perfeito, Marco. Marco, uma outra questão com relação àquele negócio, àquele modelo de negócio que deu certo e já está há anos no mercado e ainda não tornou-se uma franquia. A pergunta é, qual é a vantagem que a pessoa tem de transformar esse seu negócio em uma franquia? Perfeito. O que você comentou no início é muito importante, porque para transformar um negócio em franquia, nós devemos estruturar algo que realmente deu certo. Muitas vezes alguém tem uma ideia na cabeça, eu tenho uma ideia de uma hamburgueria. tenho uma ideia de um fast food ou tenho uma ideia de uma operação de moda, mas eu não operei essa ideia, eu não tenho ela realmente formatada em operação. Esse tipo de negócio dificilmente vai dar certo. Então, o primeiro requisito para que uma franquia dê certo seja uma operação de sucesso. Então, eu devo ter uma operação, seja ela em qualquer segmento, a grande maioria dos segmentos consegue operar no segmento de franquia, no setor de franquia, mas precisa necessariamente ter uma operação de sucesso. Então, lá eu preciso ter pessoas que me seguem, que compram comigo constantemente, que muitas vezes me perguntam, a sua operação é uma franquia, eu gostaria de ter essa operação em um outro local. Então, esse é o pré-requisito inicial para que o modelo do negócio dê certo. Eu costumo muito dizer isso para os nossos clientes, que você tem seguidores, seguidores, os seguidores gostam do seu negócio. Se isso for algo positivo, você pode ter certeza que a chance de dar certo é muito grande. Número dois, que tipo de negócio é franquiável? Eu posso te dizer inúmeros. A área de alimentação, hoje é a área que mais cresce no franchise. Então, todo mundo deseja uma franquia de alimentação. Eu citei há pouco o McDonald's, ele é um exemplo, mas nós temos aí uma franquia que cresce muito, como, por exemplo, o KFC. Então, é um modelo de negócio que entrou no gosto da população, que é o frango frito. E, fora isso, a operação de chocolate, o Cacau Show, o Copenhagen, é algo que todo mundo conhece, todo mundo quer. Mas, além da alimentação, nós temos a parte de moda, a parte do setor de serviços, qualquer tipo de negócio de serviço. Eu tenho uma operação de limpeza automotiva, eu tenho uma operação de chaveiro, uma operação de limpeza predial, enfim. Qualquer tipo de serviço é possível transformar esse modelo em franquia. Então, é difícil encontrar um modelo que não é franquiável. Quando não é franquiável, é o quê? Quando nós imaginarmos que é uma operação regionalizada. Então, por exemplo, eu vendo tapioca. Hoje, tapioca, na verdade, virou algo nacional. Mas vamos dizer algo que seja local. Vendo o açaí salgado. O açaí virou nacional, o açaí doce, mas o açaí salgado vira muito lá na região do Pará. Então, isso é uma operação regionalizada que não tem um apelo nacional. Então, a partir disso, pode ser que não seja franquiável. Mas a grande maioria dos negócios é possível franquear e espalhar para todo o Brasil. Marcos, uma outra coisa interessante é com relação a segmento que podem tornar-se uma franquia. Então, às vezes, a pessoa tem determinado trabalho em uma linha de produto, mas ela não sabe e não recebeu até hoje informação. Quais são esses segmentos? Tem algum segmento para tornar-se franquia ou é aberto, Marcos? Ele é aberto. Foi o que eu comentei aqui anteriormente. Então, hoje eu diria que os melhores setores são a alimentação e serviços. Nesse momento de pandemia, Couto, o modelo de serviço que está crescendo bastante é o serviço de limpeza predial. Então, tem muitas franquias desse segmento que estão fazendo limpezas com uma higienização mais profunda, onde limpa fungos, bactérias e vírus. Tem grandes marcas no mercado fazendo isso. Serviço de marketing digital, é importante dizer, porque hoje todo mundo que precisa expor o seu negócio na mídia, ele precisa usar o serviço de marketing digital para conseguir evidenciá-lo. Então, as franquias de marketing digital estão crescendo bastante nesse segmento. E franquias de alimentação, isso nunca parou e nunca vai parar. Mesmo em épocas de pandemia, hoje o delivery é uma operação que cresce muito. Então, todas as operações de alimentação que têm o delivery como a sua principal força, eles estão crescendo bastante. Mas isso vai passar. Não tenha dúvida que toda essa parte de pandemia, toda essa parte de dificuldades que nós estamos vivendo hoje com relação a restrições de contatos físicos, etc., e sair como nós fazíamos antigamente, isso logo vai passar. Encontrando a vacina, encontrando a cura de tudo isso, vai tudo voltar ao normal. Daí, as franquias de alimentação, que sempre foi o principal setor do franchising, vai cada vez crescer de uma forma exponencial. Nós sabemos, Marcos, que na cidade de Guarulhos, existem grandes marcas, inúmeras franquias dentro da cidade. Agora, como que está isso dentro da cidade de Guarulhos, Marcos? Couto, hoje nós estamos numa cidade, sou nascido e criado em Guarulhos, amo muito a minha cidade, mas eu digo o seguinte, na parte de franquias, é uma cidade que tem um crescimento interessante. Nós temos hoje 1 milhão e 400 mil habitantes, mais ou menos esse número. E no setor de franquias, é interessante. Então, nos principais shoppings da cidade, existem operações de franquia, mesmo em lojas de rua, nós temos aí um número de franquias crescendo. Porém, franqueadores, que são os donos das marcas, nós não temos muitos em Guarulhos. E a cidade de Guarulhos tem potencial para isso. Então, hoje falamos de uma cidade com um número de 1 milhão e 400 mil habitantes, que ela é muito maior do que muitos estados do Brasil. O estado inteiro é menor do que a cidade de Guarulhos. É uma das principais rendas per cápitas do Brasil. E o franchising aqui é muito pouco explorado. Então, são poucos franqueadores. E quando a gente fala fomentar o franchising para uma cidade, nós estamos falando de uma evolução muito grande em vários setores. Então, você fala de... O franqueador precisa receber os seus franqueados na cidade dele. Então, você vai ter turismo de negócios. Então, nesse turismo de negócios, vai fomentar negócios para a hotelaria, para a gastronomia e para o comércio em geral. Então, trazer isso para o entendimento da população e dos empresários de Guarulhos é muito interessante para fazer esse movimento crescer dentro da cidade. Perfeito. Marcos, nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente retorna em seguida. Perfeito. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15.575 e 16.590. Agora, sua obra vai ficar 40% mais barata. 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Marcos, qual o porte da empresa para ela tornar-se uma franquia? O Couto, na verdade, não existe um porte bem definido. Então, dentro do segmento do franchising, nós temos as grandes franquias, franquias realmente que têm renome, que é conhecida mundialmente. Também temos um segmento que chama de micro franquias, que são franquias com investimento de até 90 mil reais. E dentro do micro franquias, nós temos um outro segmento que nós chamamos de nano franquias, que são franquias com investimento de até 25 mil reais. Então, franquias de 25 mil reais são modelos de negócios realmente bem pequenos, onde todo o investimento, montagem de loja, estoque inicial, capital de giro, etc., tudo está envolvido nesses 25 mil reais. Então, para esse modelo de negócio, as franqueadoras normalmente são muito pequenas, têm uma estrutura menor. Então, qual é o potencial do negócio? Pode ser algo realmente muito pequeno. Eu posso realmente ter tido uma ideia fantástica, colocado no mercado essa ideia, e evoluído isso no meu local, no meu ambiente físico, ou realmente uma operação de livre, e que isso tenha operado com muito sucesso. esse é o principal requisito, o sucesso do negócio. Pessoas que realmente gostam do meu modelo, do meu produto, do meu serviço. Agora, o porte da empresa pode ser a microempresa, o microempreendedor individual, ou a grande empresa. Não importa. O importante é ter um produto que realmente caia no gosto das pessoas. Ah, excelente. Marcos, também a cidade de Guarulhos, ela é uma boa localização para o segmento de franquia? Couto, eu não diria cidade melhor no país do que Guarulhos. Hoje, nós conhecemos a cidade de São José do Rio Preto como sendo uma das principais cidades do franchise. Muita gente fala que é o berço do franchise. Rio Preto está lá em cima. Está no final do estado de São Paulo. E é uma cidade de superdifícil acesso. Para chegar em Rio Preto, você tem que fazer algumas conexões vindo de outras localidades para chegar lá. E saindo da capital mesmo, é algo em torno de 400, 500 quilômetros para chegar lá. Mesmo assim, eles são conhecidos como berço do franchise. E é uma cidade com densidade demográfica pequena, com um número restrito de população. Renda é bacana, é uma renda boa. Porém, Guarulhos está anos luz à frente dessa cidade. Então, assim, dentro da nossa cidade, nós temos a facilidade de estar a 10 quilômetros de São Paulo. O centro de São Paulo é 10 quilômetros da nossa cidade. E, fora isso, o principal aeroporto do país, melhor dizendo, o principal aeroporto da América Latina está em Guarulhos. Então, é uma localidade perfeita para esse segmento de franquias no Brasil. E, Hugo, falando agora do segmento de feiras e eventos, João Marcos, como que está o segmento de feiras dentro do país? Couto, nesse momento de pandemia, são quatro meses que está tudo bloqueado. Não é só para o franchising, para todos os movimentos de feiras está parado. Então, os investidores, as empresas que trabalham com eventos, realmente estão passando por muitas dificuldades, porque é um segmento que parou no Brasil inteiro. Eu diria no mundo inteiro. Sempre foi algo que é um setor que cresce, que é um bom negócio, mas, nesse momento de pandemia, ele parou completamente. Não tem nenhum tipo de movimento para esse setor. E, assim, você acha, a cidade de Guarulhos, você acha que tem potencial para sediar uma feira de eventos no segmento de franchise? Como disse anteriormente, é uma cidade que está próxima do principal estado do país, principal cidade, capital de São Paulo. Nós temos aí 14 milhões de habitantes. E a cidade de Guarulhos, quase um milhão e meio de habitantes. Então, com toda certeza, cortando três rodovias principais, a Dutra, que é a principal rodovia do Brasil, a Ayrton Senna, que liga São Paulo com o interior, e a Fernão Dias, que liga São Paulo com Minas Gerais. Então, com certeza, é um local perfeito para sediar esse tipo de evento. E, Marcos, a 360 Franchise, vocês estão nesse mercado de franquia há quanto tempo? Fala um pouco sobre a 360 Franchise. Na verdade, o meu negócio de franquia já vem antes da 360. Então, eu já fui franqueador da maior rede de estética automotiva do Brasil. O nome dessa rede chama Aqua Zero. No ano de 2018, uma holding de franquia se interessou pelo nosso negócio e comprou. Foi quando eu saí completamente do negócio. Mas, nesse período de 2009 a 2018, quase dez anos, nós chegamos a vender mais de 350 unidades de franquias para todos os estados do Brasil. e até mesmo procura internacional, que eu preferi, naquele momento, não expandir para fora, por conta de logística e de suporte ao franqueado. Mas nós tínhamos uma ação nacional e até mesmo uma procura internacional. Quando eu vendi a empresa, no ano de 2018, como eu conheço muito o setor do franchise e gosto muito desse segmento, eu falei, eu quero continuar oferecendo o meu conhecimento para esse setor. Foi quando nós passamos a focar todos os nossos esforços para a 360. E o que nós fazemos na 360? É uma empresa de formatação de franquia, ou seja, eu transformo negócios que não são franquias em franquia. Então, você tem um pequeno, um grande negócio e gostaria de fazer com que esse negócio entre para esse segmento que cresce ano a ano, tem números positivos, mesmo em tempos de crise, nós podemos ajudar a transformar o seu negócio em franquia. Além disso, nós fazemos a expansão de franquias. Marcas que já existem no mercado, ou até mesmo as marcas que nós formatamos, nós podemos transformá-las em modelos de negócios escaláveis para todo o Brasil. Então, nós atendemos a parte de expansão também. A 360 também ajuda em vender as franquias dos nossos clientes. E um outro serviço que pouco se fala, mas é muito importante, que é a gestão de rede de franquia. Ou seja, nós podemos ajudar os nossos clientes a gerir melhor a sua rede. Então, como dar um melhor suporte ao franqueado, como atender ele em um formato mais rápido, mais eficaz, nós atendemos essa demanda de gestão de rede de franquias também. Então, quer dizer que o franqueado, quando você abrir aquela franquia, ele não vai ficar sozinho. Vocês vão dar todo o suporte para eles. Com toda certeza. É muito importante isso, Couto. Normalmente, uma pessoa que se interessa para o segmento de franquia é alguém que quer empreender, tem a vontade de empreender, só que ele quer correr o menor risco possível. Porque empreender é um risco. É a mesma coisa que você jogar na bolsa de valores. Você tem lá uma possibilidade grande de ganhar um capital interessante, porém, é um risco que se corre. Uma franquia é a mesma coisa. Ou melhor, o empreendedorismo é a mesma coisa. Quando você vai empreender, você vai ter que disponibilizar de um capital para montar aquele negócio e você não tem certeza absoluta que vai dar certo. Você pode ter o melhor plano de negócios, tentar cercar as melhores formas possíveis para saber que o seu negócio vai dar certo, mas, mesmo assim, existe uma possibilidade de insucesso. O franchising te ajuda nisso, por quê? Você entra num modelo de negócio que, de certa forma, foi testado e aprovado. O franqueador operou aquele modelo de negócio e sabe todas as dificuldades dele. E ele tem uma rede franqueada, Couto, que te dá todo o apoio e saber que aquele modelo realmente é sustentável vai fazer com que eu prospere nesse segmento. E nós, da 360, podemos sim auxiliar tanto o franqueador quanto o franqueado em desenvolver o melhor formato possível de expansão desse negócio e gestão dessa rede de franquias. Na realidade, você pega aí, Marcos, uma coisa, como você falou, já testada e que deu certo. É diferente de você abrir um negócio, hoje o negócio, normalmente no Brasil, você abre um negócio, dali um ano, dois anos, a pessoa está quebrando, está entrando em falência. Couto, existe um dado estatístico do SEBRAE que operações, marca própria, que eu idealizei que entra para o mercado, você tem uma ideia que eu quero colocar para o mercado e você monta essa operação, que nós chamamos de marca própria. ela quebra em menos de cinco anos, em um número de mais ou menos 80%. Então, 80% das empresas de marca própria quebram em menos de cinco anos. Por quê? Porque ela não fez um bom plano de negócio, ela não se atentou em vários detalhes, exatamente por não ter conhecimento daquilo. Então, é importante que você tenha todo o conhecimento, toda a consultoria para você montar um negócio, mas mesmo assim, existe uma dificuldade das pessoas que são marinheiros de primeira viagem, que estão empreendendo pela primeira vez, em realmente criar um negócio sustentável. Então, esse dado do SEBRAE mostra para a gente que mais de 80% das empresas quebram em menos de cinco anos, exatamente por falta de processos, falta de conhecimento para manter esse negócio no mercado. O franchising é completamente diferente. O número de unidades que fecham no franchising, nos cinco anos, é em torno de 10%. Então, é uma diferença muito grande, porque já é um modelo testado e aprovado. Marcos, é um papo bastante agradável, mas nós estamos chegando no final do nosso programa, e eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais. Perfeito, Couto. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Como eu falei no começo dessa conversa, que a Câmara Arbitral de Guarulhos é um modelo que nós já estamos trabalhando. Todos os contratos de franquia que nós estamos redigindo, nós estamos indicando à Câmara Arbitral de Guarulhos para resolver a parte de litígio da nossa operação. É um modelo de negócio, um modelo de arbitragem que foi criado para resolver toda a parte jurídica mais rápido, mais eficaz, com profissionais realmente do segmento. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, e com certeza seremos parceiros eternos. E, com relação às considerações finais, eu sei que esse é um momento muito difícil para todos nós. momento de pandemia, onde o mundo inteiro está passando por dificuldades. Nós temos aí empresas muito grandes que estão quebrando, que estão passando por dificuldade. O número de desemprego no país fala-se algo em torno de 20 milhões de desempregados, podendo chegar, no final dessa pandemia, a 30 milhões. e fora todos os negócios que estão passando por bastante dificuldade. Porém, todo o momento de crise, no pós-crise, existe uma ascensão exponencial. Todas as crises do mundo que existiram, no momento do pós-crise, houve um crescimento muito grande. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, você que está aí nos ouvindo, que tem um negócio ou que está desempregado, você pode ter certeza que isso vai passar. Logo, a gente vai resolver todas essas questões de saúde. E a economia vai voltar a crescer, tudo vai voltar ao normal. Tenha fé que logo tudo se resolve. Marcos, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E este é o Café da Câmara. Curta e compartilhe na sua rede social. Até a próxima!